Vai pro pessoal do CTG, a minha biografia. Opa, esse é o bolo, Zé Mendes, né, Tudor Matisse? Eu vou contar aonde é que o senhor criou Pra quem não sabe qual é a minha biografia Nasci nos pago lá de Lagoa Vermelha E fui criado na terra de Macaria Sou conhecido por esse Brasil afora Sendo preciso não tem noite, não tem dia Sou conhecido por esse Brasil afora Sendo preciso não tem noite, não tem dia E as pretas dançando, mas Sou maldéria, eu vou virar E tenho orgulho em ter nascido neste chão A evolução modificou minha querência Muitas cidades tiveram emancipação Nasci na serra na costa do Rio Pelota São José do Ouro, Machadinho e Barracão Nasci na serra na costa do Rio Pelota São José do Ouro, Machadinho e Barracão São José do Ouro, Machadinho e Barracão Sou peão distante, cantador lá da Esmeralda Fiz estes rechos pra minha querência amada Pela primeira cenata que cantei Pelo meu laço, meu machado e meu bichado Pulei fogueira na festa de São João Terra bendita, não te esqueça nem por nada Pulei fogueira na festa de São João Terra bendita, não te esqueça nem por nada Graças a Deus Graças a Deus nasci com este prevené De ser artista e levar a vida a cantor Fazendo o verso levantei o pó da fé Meus velhos pais, meus irmãos, tô lembrando Ó meus amigos, bacalhando o meu abraço E para os outros, minha palavra encobalhando Ó meus amigos, bacalhando o meu abraço E para os outros, minha palavra encobalhando Hey! É dois pra lá e dois pra cá, moça Quero ver a marcação aí das prendas Que estão deixando o nosso domingo mais bonito Alô, tio Will do Léo Bom dia pro tio Will do Léo Bom dia pro tio Will do Léo Legenda por Sônia Ruberti